bom dia gente tava aí em testido né bom dia minha gente começando já o dia de hoje maravilhoso graças a deus mais um dia já aqui ó na obra mu tá ali cavando já vamos começar é tá começando colocar os ferros para a coluna né amor isso mesmo pode dar resistência no muro né isso mesmo já cavemos aqui tem uns cantos que deu água outros deu as pedras sim aqui se cavar todo dia a gente acha água né graças a deus aqui é favado d'água eu acho que esse terreno nosso é um dos mais favados d'água que tem todo canto aqui dá água é inclusive essa daqui ó que tá caindo no tanque ali ó é da aminação lá que eu já mostrei a vocês ela fez uns esquema lá e ela tá chegando aqui olha aí fica derramando ali no tanque fazendo oxigenação também para os peixes aí ó já fizeram aqui os buracos e estão começando colocar os ferros para depois fechar aí preparar as colunas olha que beleza tem uns cantos que vai pegar tem uns cantos que vai pegar raso esse daqui tem uma pedra mas eu vou afundar o máximo possível aí é que é bom quanto mais fundo mais que vai dar resistência ao nosso muro pessoal muro olha essa galera vai achar bonito depois aqui sim é quero ver vocês comentando aí minha gente pra mim galera isso aqui vai ser um sonho né com certeza ficar mais reservadinho poder plantar as coisinhas tranquilo fechou chega já tá molhadinho né amor tipo que nem dama passar aqui teve um cara que me deu umas idéias de levar uma encomenda lá em paraná tá mas parece que vou ter que levar eita amor tinha que ir no saloar então olha meu gente olha só deixa eu clarear aqui pra vocês verem dar uma olhadinho lá no fundo ó e por conta da aminação ó tem que ter quem não tem as manhas não tira não tem aqui tem que ter as manhas tem que ter as manhas força no braço também viu eita caiu já vi que eu não tem não tem as manhas é eu olha olha esse daqui vai fundo esse daqui vai tá esse daqui pega fundo e já tá ali ó carregando massa já fez massa já tá trazendo esse deu fundo esse daqui vai dar bom show gente tava eu aqui agora guardando uma roupa lavada aí já guardei nos guarda roupa e trouxe pra cá também umas toalhas pra já deixar aqui aí eu deixei essa gaveta aqui já livre porque eu deixo elas aqui já e na hora que precisar vai ter toalhinha limpa aqui pra não precisar descer lá pra casa pra pegar aí trouxe lá do quarto também que tava guardado lá naquele móvel que eu tenho lá no quarto que foi a Alex que fez essas capas de almofada que eu tinha comprado pra usar aqui na cama aí tem essa daqui também que eu achei linda a cor dela eu tinha comprado pra minha antiga cama pra usar na minha antiga cama porque eu tinha um forro que dava nela que era um tonzinho de verde quase essa cor aí eu acho bem bonito colocar assim o estampado no liso mas agora pra minha cama eu tenho que procurar forro minha gente pra comprar que eu só comprei dois no site que foi esse aqui e outro mas eles são assim estampado eu queria uns mais lisos também e de outras cores aí depois eu vou comprando porque minha cama é bem grande aí os forros antigos da minha cama não dá nela aí eu trouxe pra cá porque quando eu for colocar algum forro eu já uso aqui pra deixar os travesseiros na cama aí eu dou já pra usar eu tinha um forro em rosa aí comprei esse daqui de coração porque já combinava com ele por fim a cama a gente trocou a cama né aí não cabe porque a minha era tamanho tem um box normal e já essa é king aí já é bem mais grande a largura dela e meus forros que eu tinha não cabem aqui aí depois é que eu vou comprando aos poucos e deixando aqui ela montadinha bem linda do jeito que eu também gosto aí já cuidei nas minhas coisas já fiz almoço tava limpando um matozinho que tinha ali perto no lugar que eu tinha plantado minha horta ainda colhi uns coentos minha gente lá e tô aqui esperando a Alain pra gente almoçar Alain foi levar uma encomenda pra lá de Saloá aí ainda não chegou terminar aqui de guardar essas coisas aí é o tempo eu acho dele chegar e nós almoçar ó e por aqui os meninos continuam trabalhando eita o tanto de peixinho ali minha gente olha naquela quina do tanque deixa eu clarear aqui pra ver se vocês verem olha o tanto novinho parece que tão se reunindo viu Alex tá ali olha eee Jane tá lá embaixo já colocaram aqui ó fecharam aquele buraco que eu mostrei a vocês que a Alain tava cavando de manhã pra colocar o ferro já fecharam aí já está mais uma coisa no ponto aqui só tá Jânio e Alex trabalhando por enquanto na obra os meninos cada um tão com seus afazeres deixa eu cuidar meu esposo já chegou estou faminta quem tá é eu dando uma enxiquetadinha ali na carne que eu já fiz o almoço mas já tá é frio da hora mais de uma hora da tarde já tá trouxe carninha aqui ai não acredito que trouxe um moranguinho para mim eita amor amassou ainda vixe olha as carnes que eu trouxe olha aqui que a maçã tem que comer agora no carro tá derramando um liquidozinho que a maçã tem que comer logo né no carro e uva que eu tava querendo uva vixe tá aqui olha essa uva tem gosto de vinho minha gente essa uva escura muito boa e carne peixe e bacalhau também nós só comemos bacalhau um e ver no ano só nós saímos na santa a gente só tem costume de comer agora tem que comer vamos fazer isso daí show gente vou almoçar agora e olha onde já estou nas estradas com as mães boa tarde gente vamos achar feijão estamos indo agora minha gente na parte da tarde para a roça porque é a única hora que mãe tem tempo ela saiu agora do trabalho aí estamos indo agora tem que aproveitar o dia que foi hoje de sol né mãe porque vai que amanhã seja o dia inteiro chovendo aí já não dá para vir de novo aí estamos indo agora para a roça ver o que dá para limpar lá nessas poucas horas antes que anoiteça e o que ficar a gente acha um tempinho de novo e vem de novo que sábado e domingo minha gente para vir trabalhar já trabalhar a semana todinha e vir para uma roça sábado e domingo né mãe tem que descansar passem mali minha gente se atolando na lama bem na estrada ali perto da Cadeza é um lameiro de moto é ruim de pé está pior ainda para passar pensem aí estamos indo agora para a roça correndo para não tardar mais ainda quando chegar lá eu compartilho com vocês mas já está aqui tomando um gole d'água para começar a suar né mãe eita minha gente olha está bonitinha aqui mas está um mato olha como está lindo uns pés de milho tem uns que está bem comprido minha gente olha os feijãozinhos como está aqui olha agora eu vou pegar a inchadinha aqui e bora acelerar né minha gente se formou uma nuvem aqui mas acho que não vai chover não agora vamos aproveitar olha é de lá de baixo até aqui e de lá até aqui vamos cuidar está bonitinho agora tem bastante mato chá chá feijão quer dizer isso minha gente nós vamos limpar e jogar a terra para cada pezinho que os pezinhos de feijão se animam quando a gente jogar a terra nele ele fica aqui só os talim está vendo aí a gente vem e vai jogando a terra para os pés dele e limpando o mato também aí vamos arrochar mas já está lá vamos começar as notas musicais de um passarinho se o gente caprichou de fazer seu ninho veio do criador ó minha gente aqui não tem como fazer ligeiro fazer bonito não viu está sofrido minha gente olha o tanto de pedra aí ó quando a gente vai bater a enxada para passar deslizando no mato para jogar a terrinha para o feijão aí bate nas pedras pedra demais mas aí tem que ser bem devagar mesmo viu para limpar o feijão porque ó muita pedra aí já limpamos aqui esse pedaço aí isso deixa bem mais lento o serviço por conta das pedra né mãe ó bastante pedra aqui nessa parte de baixo aí vamos acelerar aqui e ver o que dá para fazer hoje olha o tanto que falta ainda para limpar hoje não não limpa todo né mãe mas já dá uma adiantadazinha ó aí aqui como vocês podem ver a gente já corta o mato né e joga terra para os pés ó deixa bem cheinho de terra os pés de feijão e o de milho aí vamos cuidar aqui ó bastante pedra aí por mais que a gente tente ser rápida não vai não deixa eu cuidar que com a mão só também trabalhar não dá não sou filho de cabouro natural lá do serdão filho de um rancho vira chão que dá bem pra mim viver como é bonito a madrugada lá no mar tua passarada cantando até o amanhecer uma pausa para tomar água chega eu estou ficando rosada minha gente mas já está cansada as costas mais tarde eu também sofro da coluna minha gente mais tarde mas eu estou fazendo no meu limite eu faço só até eu aguentar só que depois quando a gente para né que o sangue está frio também que o sangue está frio que nem diz o povo aí a gente começa a sentir a coluna minha gente aqui tem tanta mutuca não sei não como é o nome que vocês chamam aí que não é muriçoca não é mutuca que eu chamo aqui não sei se vocês conhecem ou não sei se vocês conhecem por outro nome as bichas mordem mais do que é muriçoca a gente tem que vincar aquelas toucaninjas que fica só os olhos pra fora porque já morderam tanto minha mão e meu rosto que meu Deus do céu ainda bem que eu estou com o braço coberto com as pernas cobertas e os pés cobertos tomar uma aguinha aqui pra cuidar de novo nós vamos é tentar limpar até começar a escurecer um pouquinho aqui tá difícil minha gente eita tanta pedra ficou aqui mas pelo menos deu feijão e deu milho tá bonita ainda e por hoje só viu minha gente vem aqui pegar a blusa de mãe ó minha gente limpamos daqui até ali ó estão vendo onde tá essa terra mais escura até ali e até aqui ó aí falta ainda aquele pedaço ali verde lá na frente mas já tá escurecendo e não dá pra finalizar mais hoje né aí mãe já tá ali tomando uma fuga pra nós ir-se embora pra casa terminamos agora o que deu pra limpar porque se fosse mais cedo nós ia ficar até limpar a roça inteira ó ó cheia que chegou na hora que nós já vamos tá agora aqui é uma roça já vamos sim para que tá já escurecendo espelho limpei-me esse pedaço ó minha gente tá limpar o mundo da feira ainda foi eu tive que ir lá no sítio ainda tava lá no sítio agora sim dando uma olhada lá vai dar pra fazer a plantação boa lá aí minha gente vamos se organizar pra ir pra casa pode limpar umas três carreiras enquanto nós desce eu vou dar um perninha no caso eita vai pra não perder a viagem vai pra não perder a viagem minha gente já tá cansada ai não vamos dizer nem que demos uma limpada boa nós demos uma limpada né mãe porque quem entende de roça quem é roceiro vê a dificuldade que tá pra limpar aqui é muito trabalho é a melhor por causa das pedras é se fosse um enquanto a gente tivesse muita pedra precisava limpar rapidinho a gente mete a enxada já é na pedra minha gente aí é difícil espelho-tante butuca voando aqui e tem gente que possa até dizer eita e por que não compram feijão um trabalho desse não compram minha gente feijão mas pra quem nasceu eu digo que mãe nasceu na roça né viveu a vida toda dela em roça isso daqui é um trabalho é mas é mais ainda um prazer pra quem já viveu de roça pra quem dependia de roça né mãe pra quem gosta ai minha filha essa daqui tem um amor por roça que ela fica assim ó nem tem tempo eu adoro também nem tem tempo trabalha mas quando é esses tempos assim que aqui o pessoal coloca a roça ela fica caçando um pedacinho de terra pra estar botando roça é porque é um prazer né aí a gente fica satisfeito com isso e Alan tá ali a rochada ô mãe pega tem um negócio aí dá pra nós comer trouxe um lanche e uma água pra nós comer minha gente o kit sobrevivência viu olha veio quando deu tá aqui não perdeu a viagem ó pra não perder a viagem e aí amor tá fácil não é fácil não limpar essa roça aqui ainda tem pouca pedra amor pior tava ali ó onde nós tava muita pedra ó onde nós tava umas pedra grande aí quando a gente vai puxar a inchada já é na pedra já você tava limpando de qual lado desse lado ou daquele eu e mãe pegamos subindo uns dois depois que dá uma limpada assim aí o feijão pega mais forte fica mais forte é porque a gente tem que jogar a terra no pé do feijão senão é perdido é a gente limpa o mato e joga a terra nos pés aí deixa show de bola aí a roça bota pra crescer é e tá bonitinho os pés de milho ó tá vendo tá bonito apesar desse tempo muita chuva quando dá muita chuva a lavoura ó quando é muita chuva a lavoura é ruim tem que ser a chuva controlada aí dá lavoura boa que nem o ano passado foi se fosse no ano passado no canto desse daqui era certeza tá perfeito isso mesmo mas esse ano foi muita chuva aí alaga as terra o sol a lavoura gosta muito do sol também aí o sol ela vê pouco o sol vê e vê hoje do tempo que choveu do tempo que plantaram vai estiar hoje foi foi aí nós aproveitou e veio tô aqui fazendo um lanche comendo uma coxinha a mãe já comeu tá ali eu tô na casa de uma banha doida pra ir tomar banha a lã tá lá embaixo ó você pode ir que eu vim de moto é eu vou descendo mas mãe vou de pé eu vou na moto né termina aí a roça até escurecer e eu vou encerrar o vídeo por aqui minha gente vamos ajeitar pra ir pra casa a lã vai ficar limpando que ele vem na moto aí ele desce na moto e eu vou descendo mamãe muito obrigada a quem acompanhou mais um vídeo obrigada a vocês que acompanham a gente deixem um like se inscrevam no canal e até o próximo vídeo se Deus quiser dá tchau aí pro povo mãe tchau já é quase boa noite quase boa noite tchau gente fiquem com Deus Tchau Tchau